Música Boas politas, sejam bem vindos ao Split Scream Hoje trago-vos mais um episódio de Planet of the Apes New Frontier Vamos fazer o resumo da história em que já vimos Vamos jogar Cookman desta vez Ok Podem jogar 4 jogadores este título Este filme interativo Digamos assim, vocês escolhem o rumo Que querem dar, as escolhas e depois as consequências Apoiar uma personagem Apoiar outra Enfim, acusar E temos então o conflito, obviamente, entre os macacos E os humanos Iamos começar agora o capítulo 1 Two Tribes O primeiro capítulo foi o prólogo Portanto, já percebemos que os macacos têm que ir caçar Porque precisam de comida Uns defendem que eles não devem sair da montanha Outros defendem que têm que ir mais para baixo Têm que ir ao local onde há mais comida Mas há probabilidade de entrar em contato com os humanos Os humanos é a mesma coisa Têm pouca comida Estão a racionalizar a comida E também estão com algum receio dos macacos E descobriram Foram visitados por dois estranhos Um deles ferido Aparentemente Vamos ver o mistério O que é que se passa Ora bem Gosto muito da banda sonora Já agora Acho que sim Quem é que não sabe falar com os macacos? Humanos Humanos Ok é difícil nós percebemos quem é que é um macaque e quem é o outro mas pronto há o Juno está sempre a alternar entre os humanos e os macaques, vamos ver se vai a ver com o Fonon, o que é que vai acontecer estou curioso por acaso, para saber aqui não há comida vamos voltar para trás ok, deve estar um animal esta parte dos macaques tem muito body language, o que é curioso cá está o Tola ok será que os macaques vão roubar vacas aos humanos arranja já aqui uma salganhada yeah, pelos vistas não é? eu acho que vou até perigoso, claro com céu e tudo como é que é? bad mas é dar de frosques e dar ao slide era o que eu diria we must not take them ok this will be easy encorajar não, eu vou desuadir ok vou evitar o confronto até que ponto eu consigo evitar que haja confronto entre os humanos e os macaques é o meu objetivo para esta aventura vamos fazer quieto está muito excitado o Juno o Juno está na bandeira já está o Juno está o Juno está o Juno está e o Juno está Oh my god Eu bem queria evitar que eles aproximassem Mas Então agora vamos decidir o quê? Atacar a primeira carne aos humanos? Deal with humans only takes two Eu vou fazer Pronto, já que temos que ir lá Vamos ser cautelosos Não sei Me fight back O confronto é quase impossível Já se vai precisar dar as neiras Atacar as negras Atacar as negras Vamos ver To trigger an action choice Press X with the time limit It's ok to perform an action Ok? Às vezes até Podemos não fazer nada Vamos ver O que é que vai acontecer Shoot? Não Vamos matar ninguém Ok Oh my god Fui eu Mancha conflito Agora Não! 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 Aqui! Trude-se em perigo! Sim! Era aquilo que eu queria! Isto é tua culpa, Tolu! O teu ainda é comida humana! Estou por cima mentiroso! Vamos nos contar! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. This is good hunt. We are strong hunters. We find much food for tribe. Good steer! Oh. Oh, 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 oh. Mikey, what the hell happened? My shoulder. Took a shot. Where's Pete? Who did that? Who did that? Oh, God, I'm gonna die. I'm gonna die. You're gonna be fine. Rainy, the herd. What if we lost it? Jess, I need to get him inside. Hang on, Maria. We got to find out what's happened. Mark, medical kit. Now. What's wrong? Tell us what happened, son. Me and Pete. We were with the herd by the creek. Something spooked them. This thing. Took Pete. You're gonna think I'm crazy, but it was an ape. What? What? You say you saw an ape? Yeah, no, I mean, uh, uh, more than one. Apes. Huh? Where's Pete, Mikey? Where is he? Come on. I told you. Goddamn ape killed Pete. Apes. Apes, man. Take it easy. Calm down. Mark. Pressure on. Jess. We got to get out there. Find Pete. Check on the cattle. That dark. You crazy, Rainy. Let's go, Maria. You just can wait till the morning. No one else needs to die tonight. Yep. Do the morning with calm. I need to get this bullet out now. I need some help. Give the dog a hand. All right, folks. Get back to bed. There's nothing more to see. Jess. I gotta show you something. Willits and Reeves saddlebags? I checked them. You're not gonna believe what I found. Uh-oh. Chapter 2. When Wolves collide. Muito bem. São pequeninos os capítulos, pelos vistos. I don't want you here. Who are you guys? Let's stay curious. I don't think you've been entirely honest with us. Because you sure as hell ain't who you say you are. Guess this time we came clean, eh, Oswald? The fact is, we didn't want to scare you guys unnecessarily. But we're, uh... What's it called? Ape Hunters. Ok, do Caçadores. São mercenários. Somehow they got out. They got smart. Bred like rats. Use guns. Guns? Yep. Ah, estes ainda não sabem que existem macacos. Wow. Your wounds mighty improved. Oh, yeah. How about that? Guess I'm one of those lucky types. He heals fast. Apes, they are a scourge. They've been heading east. We've been tracking them. See, what we do is we find a tribe and we rub them out. And people... are usually pretty grateful. Surprisingly grateful. Okay, Choque. So, you knew about these apes? And what else didn't you tell us? I wouldn't say we knew you had an ape problem. Fact is, we thought you folks might be fine out here. Guess now we've changed our minds about that. You know what, Willis? I don't give a damn about the apes moving east. We got a herd to protect and we can't afford to lose any more cattle or any more men. Yeah, I appreciate that vote of confidence, but the thing is, we don't know how bad your ape problem is. Could be a whole army of them out there. And I'm guessing you folks don't have a damn clue what you're going to face. So for us, come morning, we're turning south. Okay, let's ask another question. Yeah, you're right, we don't have a clue. But maybe you do, so why don't you share what you know, huh? Yeah, maybe next time. If there is a next time. Your town, not too friendly either. I think you can sort this out. All right, I get it. Couple of punk drifters, all talk. Come on, Jess, let's get out of here. Ooh, ah, 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 ooh! Ma'am, Mr. Rainey. You really want our help, you know what, we'll help. But here's the thing, you need to listen to us and do exactly what we say, when we say it, or more people are going to die. To your call, Jess. Hmm, but I am the boss. Yeah, I will listen. But let's get one thing straight, you don't call the shots I do. We'll show you who's here, huh? Not right now, we're gonna get some sleep. But come tomorrow though, we'll track us some apes. Well, maybe even kill a few. If you close the door, we're getting a little bit of a draft in here. You don't know, so, the danger of the macaques. So, they themselves never came to come. Okay, the macaques are full of food, at least. What cost? It's a sort ofな. It doesn't matter to me. I've got a lot of food. No, I told you. Check it out. You don't have to let go of the macaques. You don't have to go of the macaques. There's a lot of food. There's a lot of food, I don't have to get this idea. I have to take it. You don't have to do it. Really? e agora? um presente stay silent, show loyalty então bora lá porque meu irmão a tribo vai comer hoje e por muitas noites vamos comer tem comida para muitos dias agora this is human food is not from the mountain pois nos obedeceram ao vosso pai na verdade this food is live, deflect not human food, decido e pronto vamos ficar por aqui com esta decisão se nós já tia continuais a ter quase um filme digam nos comentários o que é que vocês estão a achar da história para já ainda está muito calminha de novo então o contacto, vamos ver o que é que nos espera daqui para a frente eu também estou curioso, vá lá o jogo tem um ritmo diferente do Hidden Agenda e é isso, deixem o vosso like para apoiar este vídeo e vemo-nos no próximo, um grande abraço Tchau 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 Tchau